Mateus, meu filho, vamos, eu não tenho a terra de toda. Mateus! Mateus! Tu tá fedendo que nem macaco, Mateus. Tem que tomar banho, sim. Mateus! Calma, Mateus! Olha, vou chamar o teu pai, viu? Rapaz, tu tá fedendo. Vem, menino. Ei, o que é que é esse botão aqui? Me respeita. Mulher, para de beber, a gente tem que ir pra casa. Não, pode ficar relaxada. Eu não tô bêbada, não. Eu tô bem, eu tô bem. Essa é fraca, né, menina? Mulher de Cristo, você bebeu só um copo. Eu achei que tu ia me levar pra tomar uma coisa assim mais forte. Olha lá, é Roberto Carlos, é? É isto mesmo, já estamos perto do fim do ano. A cor verde representa o equilíbrio, abundância e esperança. Lógico que está ligada a vitalidade, saúde e liberdade. Só me resta uma dúvida. Qual será a cor da minha calcinha? Eu não quero mais! Você não quer o que, rapaz? Só me trata mal! Largue de drama, mulher. As pessoas estão olhando, vão pensar o que de mim? Que mal te pergunte. Por que que você tá olhando aqui, hein? Uai, misericórdia. E aí, brother? E aí, o que, marginal vagabundo? Eu te dou sua ideia pra estar me chamando de brother? Eu te devo alguma coisa pra você ficar sem intimidade toda? Nunca te pedi nada, nunca me deu nada do que tá tão assim como suas negas? Não é meu filho? Não é filho da minha tia, nem tão pouco parente? Você tá bem? Não. Minha dona, minha gente. Fica me obrigando a fazer coisa de humano. Eu não sou assim. Não sei como da descargação animal. Eu tenho que ir no banheiro normal. Que é num chão, num canto da parede e... Uau! Uau! Jani, mulher! Caralho! Então, eu vi a Anitta entrando. Por isso que eu vim pra esse lado de cá, pra não me esbarrar, né? Não, não sou a Juliette, tá? Meu amor, meu amor, ei, 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 meu amor, meu amor, você vai me dar um coice também? Olha só a comidinha, ó. Eu tenho comidinha pra mim, au! Olha, vou pegar mais, tem mais. Olha a comidinha, ó. Eu tenho comidinha pra mim, au! Eita! Agora a comidinha, ó. Tira essa droga de mão da minha cara. Tá pensando que eu sou a rapariga da sua mãe? Que é, rapa? Feio! Olha quem fala! Nojento! Porco! O quê? Imundo! Manhã não te contou, mas você é adotado. Ela te achou, sabe onde? Quem disse o quê, rapa? No lixo, no lixo! Rapaz! Eu vi ela dizendo. Deixa eu ir pra mim. Ah, meu pai, que você? Rapaz, eu tô aqui quieto, você tá mijoando. Você é adotado! Se eu subir aí, você vai ver. E vai fazer o quê? Vem aqui, vai. Você não queria que eu vinha essa e você quer o quê? Mãe, a mãe, olha que é meu adotado! Quem é adotado? O que é que você tá falando aí? Que eu não tava ouvindo lá de baixo. Não, mas não, mas não, tô brincando. Como é que é a história? Ai, não! Como é que é? Mãe! Ai, ai. Lixo. Você falou alguma coisa? Adotado! Júnior, vá te pagar com esse carro, Júnior. Júnior, a ladeira! Júnior, passe! Júnior, pela macita... Eu só quero ver amanhã de manhã esses filhos da puta. Vai vir, chega aqui, vai dizer assim... Ah, o macaque lindo, dança! Eu quero ver quando eu puxar a minha peixeira. O que é que vão fazer? Quero ver quem vai ficar. Não vai ficar uma criança, não vai ficar uma mãe. Vão largar até os filhos aí correndo, que eu vou dizer assim. Você e você, bora. Dança! Dança na minha frente, porque o jogo agora virou. Eu quero ver. Mulher de Cristo, a polícia vai prender a moto! Eita, Júnior! Você tá sem capacete! Eu esqueci, Júnior, mas eu dou um jeito. Ai, meu pai! Acelera, Júnior! Uai! Boa tarde! Ai, meu pai! Gente, caí no meio da rua, vocês viram? Que absurdo, gente! Caí! Boa tarde, senhora! Oi, boa tarde! Senhora, você tava na moto? Moto? Que moto? A moto... Não, menino, eu tava confundindo, acho que você tá vendo coisa. Não, você acabou de cair da moto. Não, eu tava vindo da manicure. Eu vi. Tropecei numa pedra. Ei, com licença, assim, eu não quero atrapalhar o seu sono, viu, Adelmário? É que eu queria uma dessa, eu queria ver só se fica bom pra mim uma caminha assim, viu, Adelmário? Adelmário, Adelmário, não, eu já vou ver se me cabe, entendeu? Minha nossa senhora, que grosseria! Juro pra você, não vou fazer nada, Adelmário, eu vou entrar devagarinho, tá? Hum, cabe, né? Oxi, Joana falou que ia trazer uma amiga do colégio pra visitar aqui. Amiga? Gente, tá na cara com essa menina lérbica. Eu sempre desconfiei, mas eu nunca falei nada. Olha a naipe da menina, anel de coco, meu pai. Meu pai, é uma lérbica toda. Olha, menina, Matheus raspou a lateral da cabeça, comprou um short e uma camisa combinando. Menino, não vou nem dizer nada. Vou deixar que o pai descubra, não, porque não é possível, né? O pai olha pra uma entidade dessa e achar que vai trazer um neto. Pois é, Miriam, eu não sei mais o que fazer com o Danilo. Tá uma teimosia, mas cê sabe, não, eu não posso bater, porque eu sou evangélica. Tem que se segurar, irmã, porque aqui em casa mesmo, ninguém nunca apanhou. Olha pra isso, meu pai. Nunca apanhou de mão vazia, né? Porque Chile, coitada, até borracha de geladeira já levou na cara. Ó, pai, ó. Antônio acabou de chegar do trabalho. Diz que, ó, o expediente foi longo. Longo, né? Longo, grande e grosso, talvez, né? Porque aquele aplicativo amarelo que eu vi no seu celular, Antônio... Então é só assoprar aqui, ó. E só sopra. Nossa, tá dando alto, pera. Moça, eu não bebi não. Você ingeriu... Você ingeriu o quanto de álcool? Meu Deus, eu nunca nem... Nunca toquei uma gota de álcool. Misericórdia, papai, vai ter briga, gente. Vai ter briga aqui, corre, vem. Vem, vem assistir, vai ter briga, vai ter porrada ali. Tão se pegando, vai. Cabelo de um, cabelo de outro. Quem não pega no cabelo de um é puta do outro. Eita, que treta, eita, que treta. Vai, menino, vai. Parte pra cima, vai deixar falar da manhã assim. Parte pra cima dele, pega no cabelo. Eu não deixava, não. 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 Ô, Douglas, você sabia que só um pet é o suficiente pra cada família? Não, mas por quê? Pois é, menino, tu acredita? Ó, repare. Ai, Lucas. Não, não, da sua vez você não vai, não. Não, eu quero ir. Não, não vai, não. Eu vou me comportar, eu juro, pai, me leve. Você não respeita ninguém. Por favor, eu juro. Eu juro. Tá, mas tem que respeitar, vem. Aguinha essa moto, filha da puta. Ih! Ainda bem que o Timão saiu. Porque a coceira no rabo hoje tava séria. Tão filmando? Me conta, o que você faz naqueles dias que você não se sente confiante, poderosa, destemida? O que você faz? Eu choro. Chora? É. E não arredo meu pé dentro de casa. Porque imagina, sair naquela derrota é capaz de ser até atropelada. Calma, bebê. Sem pressa, tá? Moça, assim, não queria ser indelicada, assim, mas você pegou sem querer minha filha. Ai, meu Deus, será que eu trouxe a minha? Onde é que tá? Eu acho que eu vi uma criança ali. Ah, tem uma ali? Deve ser ela. Tem uma aqui. Ah! Moça, mulher de Cristo, é essa mesmo. Ai, essas crianças tão tão teimosas, né? Quer trocar? Não, tá de boa. É, valeu. Aqui. Eu já falei pra você que você não vai ser blogueira. Eu vou tirar esse espírito de você. Nem que seja a última coisa que eu faça, Carla. Para! Ô, Marcelo, você tá fazendo o quê? Tu tá cheirando o cu? Tu tá cheirando o cu, Marcelo? Marcelo, tu tá cheirando o cu? Menino, que horror. Kátia, Kátia, minha querida Kátia, eu te amo. Mas amar, Kátia, é deixar partir. Então, Kátia, eu acho que chegou o seu momento. Kátia, você...